Olá, alunos! Como estão vocês? Eu sou a professora Andréa e estou aqui para uma aula mais de inglês. Hoje é a aula número 18. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos ter a nossa aula número 18. Gostaria de lembrá-los que vocês precisam acessar o aplicativo Google Classroom e lá registrar a presença de vocês. Além do mais, lá nesse aplicativo vocês terão as atividades dessa aula para que vocês possam responder e o professor de vocês fazer a correção. Então não esqueçam disso. Aqueles alunos que estão acompanhando as aulas apenas pela TV, devem entrar em contato com a escola e agendar ou combinar um dia, um horário para ir buscar as atividades impressas na escola. Certo? Não deixem de fazer as atividades. Elas são importantes para o aprendizado de vocês, para a evolução de vocês nas aulas. Ok? Então nós vamos começar a nossa aula de hoje recapitulando um pouquinho da nossa aula anterior. Então na nossa aula passada falamos sobre citações. Lembra que eu trouxe várias citações, nós analisamos juntos, fizemos algumas atividades. Também estudamos o Second Conditional. São aquelas orações, são formadas por duas orações que expressam condições e elas expressam também uma condição improvável ou irreal de acontecer. Não se preocupe se você perdeu essa aula. Você tem três maneiras de revê-la. Você pode acessar o aplicativo Aula Paraná. Lá você encontra também essa aula gravada para você rever ou assistir caso você tenha perdido. no próprio aplicativo Google Classroom ou ainda através do YouTube. Certo? Mas não deixem de assistir. E hoje nós vamos estudar a língua inglesa pelo mundo. Como que a língua inglesa se espalhou pelo mundo? Como que aconteceu isso? Nós vamos estudar mais detalhadamente hoje. Vamos falar também sobre a Advertisement. Lembram o que é isso? A Advertisement são os anúncios publicitários, as propagandas. E também vamos estudar sobre as Lincoln's Words. Certo? Vamos começar. Let's start. Vamos falar hoje então um pouquinho sobre a história do inglês. Como que surgiu a língua inglesa? Então, isso aconteceu. The history of the English language started with the arrival of these Germanic tribes who invited Britain during the 50th century. Então, aconteceu com a chegada de três tribos germânicas até a Grã-Bretanha. Então, vamos analisar aqui pelo mapa. Nós temos aqui a Germany, que é a Alemanha. Então, essas três tribos saíram daqui da Alemanha e foram para a Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, gente, é uma ilha. Ela é formada pela Inglaterra, o país de Gales e também a Escócia. Então, eles chegaram lá e aí se formou, foi ali que se formou então a língua inglesa. Isso aconteceu no século V. Bom, existem alguns fatos históricos que ajudaram com que a língua inglesa se espalhasse pelo mundo. Então, a gente vai ver ali, eu listei alguns fatos históricos que ajudaram com que o inglês fosse uma língua hoje mundial, internacional. Então, vamos lá começando, alguns importantes eventos. Nós temos primeiro a colonização britânica, que aconteceu do século XVII até o século XX. Então, assim, os britânicos tinham várias colônias, ela se espalhou rapidamente e tinha um império mais vasto. Depois, aconteceu também a Revolução Industrial, lá no século XVIII e século XIX. Os britânicos eram líderes também, lideravam essa Revolução Industrial. Então, isso ajudou com que a língua também se espalhasse. Já que eles eram líderes na Revolução Industrial, era a língua deles que eles usavam para se comunicar com as outras pessoas. Continuando, então, também teve a superioridade econômica e a liderança política dos americanos, lá no finalzinho do século XIX e início do século XX. Também ajudou com que isso acontecesse. E, por último, o que aconteceu no final do século XX, foi a dominação tecnológica dos americanos. E isso também acabou ali sendo o último evento que ajudou com que a língua inglesa se espalhasse pelo mundo. Aí, nós temos um termo muito conhecido, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a língua franca. Ah, mas o que é isso, uma língua franca? Então, nós vamos explicar um pouquinho. Eu trouxe aqui a definição de língua franca para vocês. Então, olha só, ele está dizendo ali que a língua franca se refere ao ensino, à aprendizagem e ao uso do inglês como uma língua, uma forma de comunicação entre falantes de diferentes nações, de diferentes línguas. Então, o inglês é uma língua franca porque nós podemos usar o inglês para nos comunicarmos em qualquer país. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem internacional. Você não precisa saber a língua daquele país para poder fazer essa viagem e conseguir se comunicar. Se você souber falar o inglês, você se comunica em qualquer país. Lá, você vai encontrar alguém que vai conseguir se comunicar com você através da língua inglesa. Certo? Então, isso é língua franca. Então, continuando. Eu trouxe aqui uma atividade para vocês agora responderem sobre língua franca. Então, de acordo com essa definição do termo língua franca, é correto afirmar que... Perceberam que eu coloquei aqui para vocês a definição que nós vimos no slide anterior? Coloquei aqui a definição para vocês e vocês vão analisar qual opção seria correta para a língua franca. O inglês caracteriza-se como uma língua internacional porque possibilita a comunicação entre pessoas de diferentes países? Ou vocês acham que é a letra B? O inglês caracteriza-se como língua franca apenas pela quantidade de falantes. Então, leiam novamente aqui a definição, respondam, nós já voltamos para conferir. E aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 consumo. Então, as propagandas acabam criando nas crianças uma cultura de consumo. Gente, eu estava lendo na internet uma pesquisa, dizendo um estudo que foi feito, que em média uma criança assiste 40 mil comerciais de TV por ano. Isso é muita coisa, ainda mais para uma criança que ainda não desenvolveu aquele senso crítico que nós temos, de analisar se realmente aquele produto é necessário, se realmente eu preciso adquirir aquele produto, se realmente ele é bom. Então, é muito importante e preocupante cuidar com os anúncios publicitários focados para criança. Esses anúncios, principalmente quando eles são de produtos alimentícios, eles acabam gerando obesidade porque incentivam as crianças a comer doce, chocolate, produtos industrializados, salgadinhos. Então, é muito importante. E vocês sabiam que existem documentos e existem também projetos de lei proibindo propagandas para crianças, focada para esse público-alvo crianças, certo? Mas nem sempre, a gente sabe que nem sempre isso acontece na prática, né? Então, precisa sim ter um acompanhamento dos pais para que essas propagandas não influenciem as crianças assim tão diretamente. E agora, a segunda pergunta lá, they are present on TV, magazines, newspapers, websites, outdoors, radio, etc. Então, a gente consegue visualizar os anúncios publicitários em vários locais, né? E aqui eu não citei ainda, né? Os ônibus, você vê anúncios publicitários dentro do ônibus, fora do ônibus, no terminal, nos metrôs, nos parques. Onde nós vamos, nós encontramos os anúncios publicitários. E o que é importante nós analisarmos? Ter um olhar crítico para essas propagandas. Saber se realmente aquela propaganda faz sentido, se realmente eu preciso daquele serviço, daquele produto e analisar. Isso é que é importante. A Advertise-me, então, o principal objetivo dela é chamar a atenção do consumidor. É convencê-lo a comprar só um produto? Não, eu posso convencê-lo a comprar uma ideia, a comprar um produto ou um serviço. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo de Advertise-me. Nessa Advertise-me aqui, ela é um anúncio publicitário, faz parte de uma campanha. Então, nós vamos analisar primeiro a imagem. Vocês lembram que em outra aula, quando eu falei, conversei com vocês sobre Advertise-me, eu disse da linguagem que é usada, é uma linguagem mais informal, eles usam bastante figuras, tem a linguagem verbal e não verbal. Existem os verbos no imperativo, então, dizendo lá, cumpre, experimente, tente, para justamente convencer o consumidor. Então, aqui, a gente vai começar analisando a parte não verbal, a parte da figura. Então, a gente vê ali um bebê, ele está vestido com uma roupinha clara, e nós temos ali, ó, uma mancha escura na roupinha dele, no local do pulmão, né, como se fosse uma fumaça, sujo de fumaça. E embaixo nós temos, então, agora a parte verbal, e diz assim, You smoke, your child smoke. Você fuma, a sua criança fuma. E depois dessa parte aqui, que as letras estão pequenininhas, eu transcrevi aqui para vocês. Está dizendo assim, ó, Take your smoke outside. Faça a sua fumaça lá fora, para o lado de fora. By the time he is six years old, your child would have, in high order, the equivalent of one hundred two packs of cigarettes. Então, ele está dizendo assim, ó, quando ele tiver seis anos de idade, então o bebezinho ali, né, da propaganda, quando ele tiver seis anos de idade, a sua criança terá inalado o equivalente a 102 maços de cigarro. Gente, isso é muita coisa. É muito preocupante. Essa campanha foi produzida por uma organização americana chamada Tabacco Free Futures. Ela luta contra o uso do tabaco, tá? O trabalho dela é incentivar que as pessoas parem de usar o tabaco, né, o cigarro. E eu trouxe uma outra propaganda, Advertise Me Too. Essa agora, a gente tem ali na imagem um adulto, ele está sentado num banco e nós temos ao lado ali as muletas. Então, a gente sabe que ele usa muleta. E aí, observando bem pela imagem, a gente vê que ele tem a perna amputada do joelho para baixo. E aí, na frente dele, nós temos ali três copos de refrigerantes de tamanhos diferentes. P, né, o pequeno, o médio e o grande. E aí, os dizeres ali na propaganda, né, são esses. Portions have a gross soul, has types to diabetes, which can lead to amputations. Cut your portions, cut your risk. Então, ali está dizendo que as porções têm aumentado, assim como a diabetes do tipo 2, que levam a amputações. Então, o refrigerante ou o excesso de açúcar, produtos com excesso de açúcar, levam a desenvolver a diabetes tipo 2. E essa diabetes causa a amputação de membros, não só de perna, né? Aqui na propaganda tem uma pessoa amputada nas pernas. Então, ele diz, corte as suas porções, diminua as porções. Ou, e corte os riscos. A partir do momento que você diminui a quantidade de açúcar, você está diminuindo também o risco. Gente, e isso é muito sério. O açúcar é prejudicial à nossa saúde. Então, eles, essa propaganda aqui, ó, está mostrando, né, as três, os três tamanhos de refrigerante. Você pode diminuir, ao invés de tomar um refrigerante de 700 ml, tome um de 250, 300. É isso que a campanha está incentivando. Let's go. Number one. Agora vocês vão responder essa atividade. Ela diz assim, ó. Read the ads again. O que está sendo ali anunciado? A product, a service, or an idea? Um produto, um serviço, ou uma ideia? Respondam e nós já conferimos a resposta. Então, vamos lá. não esqueça do Fearna, mais aqui me Red, Então, vamos lá. Um produto, um produto, um produto, um produto, um produto, e-boi-o, Ah, você quer dizer? . Tchau. Tchau. OK, guys, let's check. So, an idea, aqui, essa publicidade, né, está expressando ali uma ideia. Number two, what is the main end of the campaign? Qual é o principal objetivo dessa campanha? Então, temos lá a opção A. Make people out of not smoking your children or encourage people to stop smoking. O que vocês acham? Opção A ou opção B? Pensem, respondam, já conferimos se está certo. Então, vamos lá. Pensem, respondam, já conferimos se está certo. Pensem, respondam, já conferimos se está certo. Pensem, respondam, já conferimos se está certo. Pensem,iają conferimos se está certo. Penseem, respondam, já conferimos se está certo. Então, essa campanha aqui está incentivando as pessoas a não fumarem perto das crianças, porque se você fuma perto de uma criança ou qualquer pessoa, ela vai inalar também aquela fumaça e também vai sofrer os mesmos efeitos negativos para o organismo de quem está fumando. Então, é importantíssimo isso, principalmente próximo das crianças. Número 3, what is the man-end of the campaign? E agora, nessa campanha publicitária, qual é o principal objetivo dessa campanha? Show that soda is good for your health, opção da letra A, or let it be, encourage people to decrease the portions of soda. O que vocês acham? Já voltamos para conferir a resposta. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Ok, let's check. Decrease the people to decrease the portions of soda. Decrease quer dizer diminuir, né? Então, é incentivar as pessoas a diminuir a porção, as porções de refrigerante. Então, se você toma menos refrigerante ou comer menos produtos com açúcar ou industrializados, você acaba diminuindo os riscos de ter diabetes do tipo 2, que é bem agressiva e precisamos nos preocupar com isso. Eu retirei, então, eu retirei, então, ali, desses dois anúncios, onde nós temos Lincoln's words. Já, já vamos falar um pouquinho mais sobre as Lincoln's words. Eu vou ler agora os exemplos com vocês. Então, ele está dizendo, quando ele está dizendo, quando ele tiver 6 anos de idade, a sua criança terá inalado o equivalente a 102 maços de cigarro. Então, prestem atenção ali que o by the time, então, é uma Lincoln's words, que significa quando. Na segunda advertisement, nós temos ali, ó, portions have a gross soul has types 2 diabetes. E soul, ali, então, é uma Lincoln's words e significa assim como. O soul também pode significar então, mas nesse contexto dessa frase, ele significa assim como. E agora, o que são Lincoln's words? Para que elas servem? Então, as Lincoln's words são conjunções usadas para conectar as ideias. É como em português, nós usamos as conjunções, né, para formar ali o nosso texto e interligar as ideias e as frases. Em inglês, é a mesma coisa. Nessa aula, nós vamos estudar algumas Lincoln's words que expressam o sentido de contraste e de resultado. Existem várias Lincoln's words, mas hoje nós vamos focar nessas duas, tá? Que indicam contraste e resultado. Então, nós temos aqui alguns exemplos. De contraste, nós temos o but, que significa mais. However, no entanto ou porém. Nevertheless, não obstante ou mesmo assim. E on the contrary, pelo contrário. E como resultado, expressando o resultado, nós temos so, então, ou assim como, therefore, portanto, por isso, as a result, que é por causa disso, e consequently, consequentemente. Então, eu trouxe um advertisement aqui para vocês, que vocês vão responder. Ó, a advertisement diz assim, I like Asian cuisine, but Asians are not to come here. Então, a gente tem ali o desenho, né, de um sushi ali com o potinho do shoyu. E a advertiser me diz assim, ó, eu gosto da cozinha asiática, mas os asiáticos não são bem-vindos aqui. É uma campanha contra o preconceito racial, tá? Então, ela tá dizendo assim, ó, eu gosto da comida japonesa, mas os japoneses não são bem-vindos aqui. Então, aqui embaixo ele diz assim, ó, no more buts, chega de buts, chega de mas, né, gosta da cozinha asiática, então gosta também dos japoneses, certo? Então, vocês vão responder agora. O but expressa aqui nessa advertisement o quê? Result or contrast. Já voltamos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Ok, so, but nessa advertisement significa, tem a ideia então de, oh, I'm sorry, de contraste, letter B. E agora outra advertisement, ela faz parte de uma campanha americana incentivando as pessoas a tomarem leite. Em uma outra aula eu já trouxe um anúncio publicitário dessa mesma campanha que era do Wolverine, lembram? Então, hoje nós temos uma atriz, ela é atriz, cantora americana, compositora também, a Taylor Swift, e ela também faz parte dessa campanha. E a Liz diz assim, oh, in this business you've got to be decisive, so I choose milk. Some studies should ask that teens who choose milk instead of sugar drink tend to be leaner, and they pretend help build muscles. So eat right, exercise, and drink three glasses of low-fat or fat-free milk a day. Music to my ears. Então, nessa campanha ela está dizendo, né, que os estudos mostram que os adolescentes que tomam leite tendem a ser mais magros. Aqueles que tomam leite no lugar de tomar bebidas açucaradas. E a proteína ajuda os músculos a ficarem fortes, então você deve ali, né, se alimentar corretamente, beber leite três vezes ao dia, leite semidesnatado ou desnatado. E que isso é música para os ouvidos. Então, agora vocês vão analisar ali, ó, nós temos sol nessa campanha duas vezes. Ele aparece lá no começo e depois no meio ali do anúncio. Nesse anúncio, o sol significa o quê? Expressa result or contrast. Já voltamos para conferir. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Let's check. So, tem aqui o sentido de resultant nesse anúncio. Então, coma direito, né? Então, escolha o leite. E aqui eu trouxe uma citação, uma quote. Lembra a aula passada? Nós estudamos as citações? Então, nessa quote, ele diz... He who imitates what is evil always goes beyond the example that he said. On the contrary, he who imitates what is good always falls short. Ele está dizendo assim, ó, quando a gente imita alguma coisa boa, a gente tende... Desculpa, quando a gente imita alguma coisa ruim, a gente tende ir além do exemplo, fazer mais do que o exemplo. E, pelo contrário, quando nós fazemos alguma coisa boa, nós nos limitamos a seguir o exemplo ou ficamos aquém do exemplo. Nesse caso, number three, what is the linking word in this quote? Onde nós temos ali uma linking word? Consegue identificar? What does it express? Result or conflict? O que ela expressa? O resultado ou o contraste? Respondam aí, nós já voltamos para conferir. Congressional retardar o performance dois direto assim, ó, então? ... ... ... Stop! ... Tchau. 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 Ok, let's check the correct answer, lá na número 3, ó. Qual é a linking word que aparece ali? Vamos conferir? Oh, I'm sorry. Is on the contrary, ao contrário. E o que ela expressa? Expressa o sentido de contraste, certo? Vamos lá, então agora é a nossa quiz time. Vocês sabem que nessa parte da aula são duas questões que nós responderemos juntos. Vamos analisar juntos. Aqui nós estamos usando a linking word. Qual seria a mais adequada para essa resposta? It was raining, so or but? I took an umbrella. Então, nesse caso aqui, ó. Estava chovendo, eu peguei um guarda-chuva. Qual seria a opção melhor para essa frase? Então, vamos lá. So, né? Estava chovendo, então eu peguei o guarda-chuva. Number two. Choose the correct answer. Aqui nós temos uma frase. Martin wanted to see the film. He fell a slap halfway through. Então, o Martin queria ver um filme, mas ele acabou dormindo no meio do caminho. Então, qual que seria a mais adequada aqui? Therefore or however? Então, vamos analisar ali. However, né? Ele queria assistir o filme. No entanto, porém, ele dormiu no meio do caminho. Então, hoje nós estudamos como que a língua inglesa surgiu e se espalhou pelo mundo. Falamos também sobre advertism, né? A importância de cuidar com as propagandas com as crianças. Falamos também sobre as linkings words e eu mostrei algumas linkings words para vocês presentes nos advertismos, nos anúncios publicitários. Então, nossa aula está acabando. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom passar esses momentos com vocês. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Fiquem bem. Bye, bye. Tchau, tchau.